Olha aí, ó. Sou. É, tá aí na internet que você tem uma firma jurídica, ama, ama couve. E dá uma olhada aqui na tua palestra, olha só, olha aí. Invista numa esteira com mesa, não tome café e mantenha uma dieta de alimentos cruz. Afinal, agradeça a Deus pela couve, não é mesmo? Na verdade... Não, vai piorar. Isso não é fácil de eu ver. O desempenho no mais alto nível requer toda a sua energia mental. Até a última agulha. Olha aí. Isso não é compatível com coisas como... Como o lazer, ou até ter uma família. Eu acho que se nós não consertarmos isso, vamos acabar virando essas outras versões de nós mesmos para sempre. É, eu tô tranquilo, agora você... Essa não é a questão, a questão é... Se isso tá diferente... O que mais mudou? Terra, onde sempre se pisa em alguma coisa. Vamos, Constantino. Eu não entendo a referência. É, claro que não.